A Gabriela, carcinoma 60% in situ, fale um pouco sobre, por favor. Gabriela, existe o câncer in situ e o câncer invasivo, em termos de classificação. In situ é aquele dentro do canal de leite, o invasivo é o que sai do canal de leite. O que interessa para a definição de tratamento quimioterápico, por exemplo, é o invasivo. O in situ me define em termos cirúrgicos, a extensão, o quanto que eu vou fazer para tirar toda a lesão. Ele é importante, é necessário, mas o que define estadiamento, tratamento, chances de cura é a parte invasiva. Então, se ele tem 60% in situ, ok, está tudo certo, tinha in situ, tinha invasor, mas o que vale é o invasor para definição. Legenda por Sônia Ruberti